Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, enquanto alguns países progridem legalizando o uso de criptomoedas, outros decidem seguir o caminho oposto, banindo alguns usos da tecnologia cripto. Esse é o caso da Tailândia, que recentemente anunciou que vai banir pagamentos com criptoativos. A decisão é da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia e do Banco da Tailândia, e foi divulgada em um comunicado nesta semana. De acordo com a publicação, será ilegal pagar por bens e serviços com criptomoedas a partir de 1º de abril no país do sudoeste asiático. Ainda segundo o comunicado, a decisão foi tomada porque os ativos digitais podem supostamente afetar a estabilidade do sistema financeiro e da economia em geral, incluindo riscos para as pessoas e negócios devido à volatilidade dos preços. O texto cita ainda riscos de roubo cibernético, vazamento de dados e uso de moedas digitais para lavagem de dinheiro. O comunicado destaca que estão proibidas ações como publicidade, apresentação de disponibilidade para pagamentos de bens ou serviços a comerciantes, estabelecimento de ferramenta para facilitar pagamento, abertura de carteiras de criptoativos com a finalidade de usá-los como meio de pagamentos e etc. Além disso, caberá aos operadores de cripto notificar as autoridades sobre o uso indevido das criptomoedas por parte dos usuários. Ainda deverão adotar medidas para os clientes que não cumpram com os termos, incluindo suspensão temporária ou encerramento do serviço. Embora as regras passem a valer a partir do dia 1º de abril, os operadores empresariais têm até o final de abril para se adequar às regras. Em uma sessão de perguntas e respostas expostas no comunicado, os órgãos afirmaram que a questão que preocupa são os riscos associados ao uso generalizado de ativos digitais para pagar por bens e serviços. Isso porque, segundo os reguladores, o atual sistema de pagamentos na Tailândia já é altamente eficiente. Assim, afirmam que o uso de criptoativos para esse fim não agrega muito benefício às pessoas e empresas. No entanto, o Banco da Tailândia e a CVM, bem como outras agências governamentais, veem os benefícios de várias tecnologias por trás dos ativos digitais, como a blockchain, e enfatizam e apoiam o uso da tecnologia para promover a inovação e não bloqueiam o uso de ativos digitais para investimentos, ressaltam. Vale destacar, pessoal, que a Tailândia está avançando na emissão de uma moeda digital de Banco Central ou CBDC e seu objetivo, segundo o comunicado, é criar uma infraestrutura para mais inovação financeira. Ao mesmo tempo, o país planeja promover o desenvolvimento de novos serviços financeiros, incluindo a venda de títulos de capitalização via blockchain e emissão de garantias eletrônicas usando a tecnologia. A verdade, pessoal, é que uma proibição direta seria uma afronta descarada à democracia. Porém, eles não podem deixar barato, então vão tentar dificultar ao máximo o acesso às criptomoedas. Eles sabem que não conseguem impedir ou retroceder o processo, mas podem atrasá-la. O fato de não permitirem que a moeda seja corrente no dia a dia serve para impedir a substituição pela própria moeda nacional, que poderia gradativamente cair em desuso. E isso seria desencadear uma série de processos que levariam a máquina estatal à falência. Então, ao liberar o investimento, eles mantêm a maquiagem de democracia e, ao proibirem o uso para produtos e serviços, preservam, pelo menos por mais tempo, o estado da degradação.